Está bem muito bem, mãe. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Onde você vai agora? É, para a escola. Quem é essa moça que está aí deitada, acordou agora? A Heleninha. É a Heleninha? É. Ela é sua irmã? É. E aí? É legal isso? É. E quem é que dorme nesse quarto aqui? Eu. Você? É a Heleninha. Que maravilha. Você e essa baixinha aqui? É. Eita, cara de chorodeira. Helena! Vamos acordar, menina. Bom dia. Olha para o seu velho-ovelho. Olha, Helena. Helena, olha para o velho-ovelho, Helena. Isso, Gabriel. Muito bem. Que beleza. Pegamos um bocejo de Helena. Uh, Zuzu. Agora eu vou pegar um sorriso do Gabriel. Que lindo. E ela? Ah, eles são muito parecidos. São dois irmãos. Muito bem, Helena. Um beijo. Tchau. Helena. A gente queria filmar as filhas aqui. Helena. Helena. A palavra está indo, né? A foto está filmando. Não. A foto. Não. A quem está filmando é a Silva. Claro. Porque senão não tira, né? A senhora é. Não. 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 O que você está pensando, Buziba? Hum, Babu! Hum, Babu! Hum, Babu! Que bonitinha já veio! Olha a cocodilha! Que bonitinha! Meu pediinho! Que bonitinha! Helena! Helena! Andar sem cinta é você com todos os prejeitos! Tá com dois meses e pregui, né? Nove semanas pra ser usado! Nove semanas? Meia de amor? Por ela total! Só? Você também, fofinha! Helena! Helena! Depois do amor, eu escurei! Olha, eu tô filmando! Tá bom! Que bonitinha! Que bonitinha! Mamãe, me ajuda a virar a mamãezinha! Ei! Helena! Helena! Eita, gente! Posso? Pode, mamãe! Oi, 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 oi! Vai ficar brava agora, velho! Vai ficar brava agora, velho! Oi, Helena! Ela gosta de ficar, né? Vem cá comigo, mamãe! A relatively simples. Quem tá-t главada? Vem cá, mamãe! Vem cá! Eita! Vem cá! 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 Olha só a roupa, olha. Deixa eu ver se eu não me engano agora. Aqui, olha. Minha menina. Cadê a mamãe? Eita, que risada boa, José. Beleza. Queira o sangue da cabeça, viu? Tá. Eu vou dar aqui, meu. Saco que não seja transparente. Saco que não seja transparente. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Ô mãe, vou jogar. Vai. Vou jogar. Jogar o que, Gabriel? Ah, é vinho. Beleza. Pega ali, ó. Não precisa ser um saco. Pode ser uma caixa. Bota na caixa do McDonald's, ó. Na, lá que lanche. Não, não. Não, bota nas caixas. Gustavo, vai mudar atrás aqui. Zezé. Zezé. Bum, bum, bum. Tem matando a gente aí? Então joga essa... Ah, então essa aqui não. Passa. Lá perto, naquele armário... Ela tava no zoom, viu? Eu que tirei agora. Uai, mas você não sabe... Só olhar. Só quando você vê que tá muito perto, é que tá no zoom, né? Aquela do jeito que você para ela, ela fica. Eu vou mostrar aqui, meu irmão. O chefe é forte. Deixa eu... Como é que ele é tão bom mesmo? Tá aqui. Mãe, 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 mãe! Mãe, mãe, vou jogar! Vamos. Mãe vai parar de tomar agora e vai jogar. Ó, vou colocar aqui pra soltear, né? Né, papá? Dá, me ajuda? Vem, vai lá, vem. A luz, lá, é mesmo. Caralho, lúdia. Antes, sabe que eu tô me tomando de novo? Não, não. Não, não. E dinheiro, por favor. E olha... Ó, dá a cartela pra mamãe, ó. Toma, 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 mamãe. Não, não vai lá, mamãe. Não, vai sair, essa, essa. Não, não vai lá. Hum, hum, hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zuzu ta tomando banho Zuzu Eita meu pai Vou filmar minha bundinha mamãe Ai joia tomando banho que beleza Eita de costa com a vila senhor gabriel todinho O que ta pra chamar você? Vem cá Gabriel Vem cá um instantinho Vem cá Olha ali Vem cá a filtrada Que? Vamos lá. Quem é o Zizu? Quem é o Zizu do meu papai? Pega aqui. Pega aqui. Pega o dedinho. Pega o dedinho. Pega o dedinho. Pega o dedinho do Gabiá. Pega o dedinho. Tudo molhado, filho. Pra que você espirrou tanta água com tanta água? Bagunceio. Vambora? Vambora. Eu quero que a minha mãe me leva. Você não vai poder levar. Eu que quero. Eu, 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 eu. Você vai pra onde, meu amorzinho? Pro pominho. Pra que você faz um pominho? Eu faço... Eu faço judô, futebol. E... 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 Eu vou mais fazer. Não. Por que você não tá mais fazendo? Não, não. Pronto, mamãe. Eu vou mais fazer. E... Gabriel. Pega essa espécie dela aqui. Oi, Helena. Oi, Zazu. Oi, Tituga. Oi. Oi, Tituga. Oi, Tituga. Ok. Ok... Ok. 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 Estica, estica. Estica, estica. Estica, estica. Boa, te perdiou. Estica tão ruim de filmar, rapaz. Não vai ficar muito. Entra a luz pela janela, fica tudo contra a luz. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui. E o que você pula? Vai lá! Não vai. Não vai. Sem dúvida. Não pode, não vai. Não pode fazer profunda da vida. Já já ficou. Amém. 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 É muito bonitinho, né? De kimono, né? O kimono. Amém. 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 Não, não, porque senão, você vê, os pequenos não aparecem, os maiores na frente. Aí aqui, perto da janela, fica tudo escuro, tem vários. Não, não, porque senão, você vê, os maiores na frente. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa noite. 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 Falou Judoca, parabéns na sua estreia Tchau